Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui num lugar maravilhoso, muito especial para compartilhar mais uma sacada quântica com você. Lembre-se de deixar o seu comentário se você está gostando, é sempre um prazer ouvir as suas impressões e isso é uma motivação para que a gente possa aprimorar ainda mais esse trabalho que a gente está fazendo, tá bom? Então a sacada de hoje é a seguinte, saia da passividade. Você não pode passar a vida respondendo aos estímulos do mundo. Você está aqui para conscientemente fazer o mundo responder a quem você é. Mude a sua vibração e cause um efeito na realidade. Isso é uma reflexão muito profunda e que praticamente inverte a forma convencional de se olhar para a realidade. Então normalmente as pessoas vivem respondendo aos estímulos do mundo. E é muito comum as pessoas estarem num ambiente interno de queixa, de reclamação, de vitimização, achando que o mundo faz mal a ela ou as pessoas fazem mal a ela e elas não percebem que na verdade elas estão criando essa realidade que se manifesta na vida delas. O que é que significa isso? Que o nosso estado vibracional predominante, ou seja, a nossa forma de pensar e sentir predominante, as nossas crenças, é que é exatamente esse motor que alimenta a realidade que se manifesta nas nossas vidas. Então veja bem que a partir do momento que você toma consciência de que a responsabilidade é sua pelo que está acontecendo na sua vida, você pode inverter esse processo. E ao invés de você estar respondendo aos estímulos do mundo, você vai agora criar as condições para que o mundo se manifeste a partir do que você é. Porque na verdade ele está se manifestando. Só que você está fazendo isso, na maioria das vezes, de maneira inconsciente. Você não é o senhor, você não é a senhora do seu próprio destino. Então você está apenas achando que o mundo se comporta de uma forma independente de quem você é. Ok? Então, a dica de hoje é exatamente o seguinte. Inverta essa situação. Observe-se. Se auto-observe. Ou seja, construa essa realidade que vai se manifestar lá fora a partir daquilo que você é. Ou seja, você está exatamente ditando o ritmo da vida. Ou seja, o mundo é uma resposta àquilo que você é. E você tendo essa consciência, você vai poder ser exatamente aquela pessoa que você quer que o mundo se manifeste exatamente daquela forma. Ou seja, você vai construir a realidade interior de forma que o mundo se manifeste respondendo ao seu estado vibracional predominante. Percebe? Então, espero que você possa começar a pôr em prática isso. E ao invés de se sentir uma vítima das circunstâncias, e ao invés de achar que o mundo é quem determina aquilo que você é, você vai determinar a forma como o mundo vai se manifestar. Isso realmente é fantástico. Esses conhecimentos que a gente está trazendo a partir da física quântica, da neurociência, da epigenética, para que você se empodere, para que você se reencante pela existência, para que você assuma 100% da responsabilidade por tudo que se manifesta em sua vida e possa manifestar a vida dos seus sonhos. Ou seja, você possa, a partir do seu estado predominante, você possa exatamente estar impactando a realidade em torno de vocês. E as pessoas, naturalmente, vão perceber essa mudança. Então, essa é a dica de hoje. Conecte-se àquilo que você é, conecte a sua intencionalidade, se fortaleça naquilo que você quer ser, qualifique o que você pensa, qualifique o que você sente, qualifique aquilo que nutre o seu corpo, para que você possa ter a vida dos seus sonhos e você possa ter o mundo respondendo a esse novo, ao seu novo estado vibracional. Tá bom? Então, se você gostou dessa sacada, deixa aí o seu comentário aí embaixo, é muito importante para que a gente saiba como você está recebendo. Compartilha também, curte aí, curte também essa sacada para que mais pessoas possam estar acessando esse conhecimento. E se você quiser acompanhar o nosso workshop gratuito, o Salto Quântico na Mente, você pode ir aí nas descrições do YouTube, você pode clicar no link ou também lá no nosso podcast, o Quantumcast, um dos mais ouvidos hoje do Brasil, na área de saúde e transformação pessoal, para que você possa acompanhar gratuitamente e saber como criar a realidade de maneira consciente, usando os conhecimentos mais avançados da ciência moderna. Tá bom? Então a dica está aí. Amanhã tem mais uma sacada quântica para você. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Olá, tudo bem? Eu tenho um convite para te fazer. Se você quer aprofundar esses conhecimentos e despertar o seu poder natural de autocura e transformação em ser o criador consciente da sua própria realidade, clique agora mesmo no link aqui no vídeo ou na descrição e reserve já o seu lugar para o workshop gratuito Salto Quântico na Mente. Clique no link e se inscreva agora para descobrir as chaves para criar conscientemente a realidade que você deseja.